Duas amigas, uma adolescente e a outra que acabou de completar 18 anos resolveram, vamos dizer assim, passear, andar ali pelo centro de Franca Foram fazer compra, foram trabalhar, procurar uma vaga temporária ali Porque as coisas estão difíceis, né gente? O pessoal está precisando trabalhar, muita gente ficou desempregada Nada disso, sabe o que elas foram fazer? Furtar lojas Inclusive, desenvolveram uma técnica, é, desenvolveram uma técnica para aqueles alarmes que a gente vê Colado às vezes na manga, assim, de uma camisa, na calça Para que esses dispositivos, eles não disparassem quando elas saíssem com as roupas furtadas Vamos acompanhar a reportagem? Calças, blusas, shorts, roupas íntimas masculinas e femininas Tudo estava com duas garotas Uma jovem de 18 anos e uma adolescente de 16 Fomos informados por populares que havia duas mulheres aí pela área central Estaria fazendo aí alguns furtos em algumas lojas pelo centro E de posse aí das características físicas e das vestes das autoras dos furtos Conseguimos aí localizá-las pela rua do comércio Onde após aí a abordagem, ela estava aí com algumas sacolas E dentro dessas sacolas aí continham 27 peças de roupas E algumas peças de roupas tinham algumas etiquetas de loja E conversando aí com elas aí, informalmente, elas acabaram confessando aí que realizaram furto aí por algumas lojas As ladras agiam no centro de Franca Furtaram pelo menos cinco lojas E para não chamarem atenção quando saíam dos estabelecimentos Elas tinham uma técnica Dentro da mochila, a embalagem especial Feita de forma caseira Mas que servia para bloquear o alarme das roupas Essa mochila estava revestida aí com papel alumínio Esse papel alumínio aí, segundo elas, aí era para inibir aí aquele Aquele aparelhinho aí que tem nas lojas aí Que apita aí no momento que sai com a roupa da loja As duas mulheres confessaram os furtos E foram levadas para o plantão policial A maior de idade, ela está sendo aí presa aí pelo crime de furto E corrupção de menor E a menor aí está sendo liberada aí para a sua genitora É brincadeira, gente A pessoa, ela deve ficar ali na casa dela Maquinando Espera aí, como que eu vou furtar? Hum, mas tem aqueles dispositivos Então eu tenho que desenvolver uma técnica para não disparar Para eu poder fazer as minhas compras aí de final de ano É brincadeira, é ser muito cara de pau, né? Só três lojas, gente, foram identificadas até o momento Se você é comerciante aqui em Franca E percebeu que alguma peça de roupa sumiu aí ontem Ou reconheceu na reportagem Pode procurar ali na área central O primeiro distrito policial Às vezes você foi vítima de furto Tem até imagens aí do seu estabelecimento Mas infelizmente viu Depois que a ação aconteceu E conseguiu reconhecer aí os produtos Ou até mesmo a maneira como essas ladras agem Procura o primeiro distrito policial E registra aí o boletim de ocorrência Tá ok?